Veja os principais fatos de 13 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1948, nascia Ted Nugent, na cidade de Detroit, estado americano de Michigan. Fez grande sucesso com sua carreira solo iniciada nos anos 70, principalmente com as canções Cat's Crack Fever e Stranglehold. Antes, porém, participou do The Amboy Ducks, uma banda de rock psicodélico e hard rock. Em 1975, Foghat lançava o single Slow Ride, é o single de maior sucesso da banda, estreando já na 20ª posição da Billboard. A música havia saído alguns meses antes, no álbum Full For The City. Em 2009, foi considerada a 45ª melhor canção de hard rock de todos os tempos pela emissora americana VH1. Em 1981, nascia Amy Lee, em Riverside, Califórnia. Cantora, pianista e compositora, ela fundou o Evanescence, em 1995, junto ao guitarrista Ben Moody. Também tem sua carreira solo, além de participações em álbuns de diversos artistas. Com sua voz poderosa, dramática, performance marcante e o seu visual gótico, Amy arrebatou plateias do mundo inteiro e também conquistou diversos prêmios em sua carreira. Em 2001, falecia Chuckie Sildarn, vítima de um câncer no cérebro. Ele chegou a fazer uma cirurgia e tratamento por dois anos, mas não resistiu. Referenciado frequentemente como o pai do Death Metal, ele foi um guitarrista, baixista e vocalista. Também foi o fundador da banda Death. Em 1983, ele ainda participou da Slaughter, do Voodoo Cult e criou mais um projeto, o Control Dyned. Em 2017, falecia Wario Dane, vocalista das bandas Sanctuary e Nevermore. Ele tinha 56 anos e estava no Brasil para gravar o seu segundo álbum solo, quando sofreu um infarto fulminante. O disco já estava quase concluído, Shadow Work foi lançado no ano seguinte. E estes foram os acontecimentos que marcaram 13 de dezembro na história do rock. Deixe suas impressões aqui nos comentários, qual desses artistas citados hoje você curte mais. Comenta, deixa seu like também e para mais conteúdo sobre rock, se inscreva neste canal Rocklogia. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui e que provavelmente vão te interessar. Valeu por assistir e até a próxima.